Boa noite, boa noite minha gente, olha meu povo onde eu estou aqui, estou na casa da minha sobrinha tem uma festinha aqui de aniversário, vou filmar aqui para ver como é que fica né reunião aqui em família, vamos lá, fui em seco Convidado, fora essa moca, sai para ver a turma aqui, chega, olha a mulher Filma, filma, filma aqui, o Davi está meio zando o ar Boa noite minha gente Fique em fé Davi, fique em fé Davi Oh Davi, olha pra cá Davi Davi, você tirou o celular e ele... Ele berra, ah meu Deus, ele não está nem aí para... Oh Davi, me dá o celular para a mãe tirar a copa, a irmã me dá, viu? É para tirar Davi, dei Olha, olha o que está abusado, meu Deus Olha o Davi, Davi, olha o Davi Olha ele, não está nem aí não Ei, está perdido Oh Davi Olha o Davi, deixa ele para aí, rapaz Vai para onde ele caçando Segura o celular encostado no bolo, fica olhando para o celular para dentro do bolo Oh Davi, aqui, olha o bolo Eu estou filmando Olha Olha o telefone, vai para o bolo Oh mamãe É, está para cá, tudo bem lá no bolo Oh Davi Bota o celular aqui no bolo, Davi Chega mamãe Ele não olha ali Aqui, olha Pronto, aí Chega Davi, olha para cá, chega Tem que botar na cadeira ali Vai para o meu bolo, ele não quer o bolo Olha aqui, olha Você está me a rir Está me a rir Está me a rir Está me a rir Você pegou o celular deles por aí? Isso aí É, mas os inscritos Chega É só nós botar telefonia para o Davi, aí ele fica aqui Oh Davi Bora Davi Olha para cá Olha lá Tem que tirar o celular, se não tirar o celular ele vai Oh Davi Ele é bom botar a cadeira aqui, aí ele fica fora Bota aqui, olha Ele não olha aí não Como é que é possível? Ele chora, olha aí, chora aí Ei, me dá aí pra mim Vou dar uma bola aqui, ouvir Bota a cadeira lá para ele tirar Chega Davi, chega Vamos colocar a mentira Olha Vai Perdi Vai Samuel, vou ver se ele fica lá Vai Os dois na cadeira Vai Vamos abrir Bota ele dois na cadeira Vai Sobe 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 Subi Sai Cadê o carro? Cadê o carro? É, mostra o carrinho Cadê o carro? 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 Só aqui, olha Quando é para descer na cadeira, tu... Levanta Tem a cara, olha a cara Mamãe, pega o carro para mim Tem carro não Agora vocês vão tirando e pegando ele Olha lá, olha lá Opa Tira a porta aí Vem, vem, vem Vem, vem Tira vocês Tira o Samuque e ela Aproveitar e conversar Cadá a Vi, olha Vira a tua Samuque e Selma É Tira a mão da boca Tira a porta Por que? É, Boro chega Pode matar a porta ali Vai, nega Pode matar a porta da sala Vai, vai 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 Tira a mão da boca daí! Tira a mão da boca mais! Chega! Chega o menino! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega, Lua! Chega! Aproveita aí quando ele tá calado! Olha! Fica aí, Lua! Quando ele tá calado, ele tá sentindo dizer é sagrado a dela! Bora! Olha lá! Olha lá! Olha lá dentro! Ih! Eu sou mais criança do que os meninos! Eu sou mais do que os meninos! É o meu tamanho! A gente bateu o Samuco e... O rapaz esquerdo lá! Deixa eu bater! Não se pode bater aqui! Vai, Samuco! E dá pra tudo bater aí! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vou bater! Vai, Davi! Tá bem? Opa, Davi! Qual o carro, Davi? Quase! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vem, agora tá quieto aí, não pai! É! Olha o livro aqui, ó! Vai aí, Davi! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Vai, Samuco! Chega, Michele! Oi! 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 Davi! Oi, Davi! Oi! Oi, Davi! Oi, Davi! Oi, Davi! Oi! Oi, Davi! Oi, Davi! Oi, Davi! Ai, você deu para baixo! Ei, meu Deus! Eu vou tirar a foto. vai pega a manchinha ser traixão pega assim, vai bater um foto mais daqui pega assim, vai bater um foto mais daqui pega assim chego assim pega ali mais eu, chego vamos mais um foto mais eu esse fica mais eu e quem só? é seu? Vai aqui, vai lá, vai Vai lá, vai lá Olha aqui, deixa eu olhar, já vi Eu olho pra teu pai ó Veja Ini que esse carro é teu Vai aí, o carro Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Você chega, Silvânia. Foi bom? Foi bom, foi. Só uma cheia. O meu filho, foi? É, agora, vem aqui lá. Meu carro, né, Davi? Que que é esse carro? Foi bom, foi. Foi bom, foi. Foi bom, foi. Certo, Silvânia. Vai pra cá. Ó, Dens! Cadê o Dens? Foi o Roque que deu esse carro, foi? Fala pra cá, menina. Acabou a menina. Chega, Dens, pra cá. Vai ter tudo aqui. Vem? Vem lá, Dens. Foi o Roque que deu o carro. Ó, tu vai mais pra cá. Um lado é pra onde? Aquele celular ali, quem é, Davi? Vai, vai, Samuel. De quem é aquele celular ali? É de quem? É de pai, é? É de pai? É de pai? É de pai. É de pai. É o senhor. Eu tô gravando. Não, mas pode ir pra aí. Aproveitou. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. É de pai. Ele foi Roque. Ele foi. Ele foi, ele foi. Ele foi. É um pai ali. É um pai ali. É um pai ali. É um pai ali. Oh, Zélin! Zélin! Pau, aniversário de lá, rapaz! Pau, pai! Pai, abade! Mais livre! É mais livre! Pai, mais livre aqui, ó! Pô, não pode me ajudar! Pai! 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 Pai, abade nem posso! Pai, abade nem posso! Bebê! Vou apelar! Papal, não vou apelar! Não vou apelar! Pai, abade nem posso! Pai, não vá apelar! Pai, não vá apelar! Ó Azade! puedeslicht Ó Azade! Mãe, ah�! Mandó! öff gets lastreta! Boa! Bora! Parabéns! Parabéns! E agora tá no carro. Nossa, que era o calor que tava vindo aí. E agora tá no carro. 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 E agora tá no carro.